Roupas e calçados a partir de R$ 1,00. Parece propaganda enganosa, mas não é. No Bazar Beneficiente da Adra Minas Gerais, cerca de 10 mil peças estiveram à disposição do público, que chegou decidido a renovar o guarda-roupa. Garimpa daqui e de lá, até achar o que mais agrada, produtos de qualidade e bom preço. Bom, então decidimos pagar para ver e lançamos o desafio de, com R$ 20,00, encontrar um look ideal, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Será que a gente consegue? Entre tantas pessoas, encontramos com Joyce, que topou participar do desafio. E como toda mulher, é preciso olhar cada roupa com cuidado. Tem que combinar cor e estilo. Peças escolhidas, agora vamos para o que interessa. Diz aí, Joyce, quanto foi cada uma delas? Então, R$ 5,00 o blazer, R$ 1,00 a blusa, R$ 5,00 a calça e R$ 5,00 o sapato. Ao todo, R$ 16,00, ainda economizei R$ 4,00. Então, Joyce, vai levar para casa? Com certeza, dá até para me usar. A economia que Joyce e tantas outras pessoas fizeram se transformou em investimento, pois os recursos arrecadados no Bazar são destinados às casas de acolhimento atendidas pela Adra. Esse aqui é um bazar solidário, que a finalidade dele é atender às 15 casas de acolhimento que nós temos em Minas Gerais. São pessoas que solidarizam com a causa, com o serviço que a Adra desenvolve. Então, nós temos aqui muitas roupas, todas peças de qualidades que foram doadas. Então, nós nos reunimos e convocamos um grupo de voluntários que vieram para fazer essa separação, essa triagem, para podermos desenvolver esse bazar aqui hoje. Antônio atua voluntariamente em projetos sociais e estar no bazar é motivo de felicidade. É bem importante a gente saber que está participando da ajuda do próximo, né? Então, é com muita felicidade que eu encontro aqui. A gente já ajuda muito através da Igreja de Ventil, a gente já faz muitas obras assistenciais. E aqui é apenas mais uma, né? Mas é muito importante participar, com certeza. Obrigadairia a depois para a Igreja de Ventil. Obrigado.